O pessoal está perguntando por que trocar o tensionador da corrente Uma peça que vai bem aqui, olha ela aqui, olha a peça lá, olha ali Essa peça aqui, olha no meio da tela aqui, olha essa peça lá, olha a sombra do dedo ali, está vendo? O pessoal pergunta por que trocar ela? Porque a gente percebe que existe um barulho no motor da Triton que vai até mesmo além da regulagem de válvulas Que é adivindo que a fonte de ruído também é a falta de tensão naquela peça ali E eu vou fazer o que agora aqui, nós vamos dar partida e eu quero que vocês olhem esse motor, certo? Como é que ele chegou para a revisão, essa caminhonete foi para o lavador, lavou, fez a lavagem externa e por baixo Mas a parte do motor a gente vai limpar aqui, certo? Vamos dar partida e vocês vão escutar o funcionamento desse motor agora Vai lá, partida! Acelera um pouquinho Pode desligar Pode desligar Não sei se deu para vocês captarem um tic 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 Muito bem A gente vai pedir a junta tampa de válvulas Tem que ser o original ou primeira linha Sempre, não adianta botar algumas marcas que tem aí Não vou falar marca E tem que colocar essa junta e o tensionador e regular a válvula Vocês ouviram também as correias cantando, certo? Essas correias da Triton ali, olha lá Foram trocadas, não são velhas, olha lá Está de cabeça para baixo ali, está de cabeça para baixo ali, mas eu estou vendo a logomarca da Gates ali Vocês ouviram as correias cantando É correia nova, mas está cantando, por quê? Porque essa caminhonete não aceita correia que não seja original Esse motor infelizmente não aceita correia Geralmente canta na parte da manhã Vamos dar mais uma tensionada aqui na revisão, correia nova E vamos entregar para o cliente Vamos entregar para o cliente e falar isso para ele Deixar claro isso aí Essa caminhonete só... Já falei isso para vocês no canal aqui, né? Esse motor 3.2 aqui Excelente motor, lendário motor 3.2, 4M41 Ótimo motor, não aceita essa correia paralela Já coloquei Gates, Budia, Dive Todas nessa cantadinha pela manhã Tranquilo? Então vocês vão acompanhar uma revisão, certo? Nessa caminhonete Na parte de baixo Na parte de cima No motor Uma revisão Brutal Após a vinheta Senhoras e senhores Saudações Aqui que vos fala, Léodetão Falamos direto da Águia Automecânica 4x4 Sinop do Mato Grosso E vamos começar mais um BDA 4x4 BDA, o seu canal de quem merece classe A Sim! Se o seu canal preferido O seu canal número 1 Assista um vídeo e fique fã Assista meio vídeo e fique fã Assista a introdução do vídeo e fique fã Esse canal aqui, ele é... É sobrenatural Tchau, senhores Olha o que temos aqui Pajero Dakar Eu vou continuar o ano Ele é quilometrado Excelente modelo de caminhonete Excelente Já falei nesse vídeo aqui algumas vezes Nesse canal As caminhonetes que eu considero top São Hilux Pajero Dakar Pajero Tritor Pajero Dakar 3.2 Família Hilux SW4 E S10 2014 2014 e em diante Essas caminhonetes pra mim são excelentes São caminhonetes que se fosse pra mim trocar Estariam no meu radar Se fosse pra mim comprar uma caminhonete Eu ia escolher alguma da Toyota Hilux ou SW4 Se fosse pra mim fazer um negócio Eu aceitaria somente Tritor 3.2 e S10 2014 e em diante Seriam as caminhonetes que estão no meu radar No meu universo de interesse automotivo São essas três aí Certo? A gente mandou fazer uma lavagem por baixo Você não aguentou não? Você não aguentou cinco minutos pra terminar a introdução do vídeo ali? Muito calor Retomando o raciocínio Portanto, se você quer comprar três caminhonetes Que eu considero ótimas modelos de caminhonetes Que não vão tirar dor de cabeça E vão ter a manutenção normal de caminhonetes Família Hilux Família Triton S10 Beleza? Neto, é a Trailblazer Boa também A Trailblazer que ela não tem o mesmo mercado Por exemplo, que é o dinheiro da cara e SW4 Mas é um excelente caminhonete também Foi... Mandamos fazer uma lavagem por baixo Aí, ó... Se vocês ficarem fazendo essa sujeira aqui Sabe por que não tá sujo aqui? Porque lá na rampa do lavador Tá... Tá... O pneu fica no lugar Aí não tem acesso Nem a bater água Nem produto aqui Aí fica assim Aí quando chega aqui A gente tem que fazer O deteio De esses pequenos detalhes Entendeu? É por isso que fica assim Onde a mangueira não pega Vai encardindo Sensacional Tô até pensando ali No terreno Novo ali De uma apreensão Colocar um... Alguma coisa lá Pra levantar a caminhonete Pra fazer uma lavagem embaixo Mais detalhada Aqui nos pneus Lava E traz aqui pro... Pro... Pra revisão Enfim Tô pensando em alguma coisa Pô ano que vem Pô ano que vem Vamos melhorar O caminho BDA de Compostela Que essa caminhonete aqui É um caminho BDA De Compostela E ela vai ser BD-atificada Vai ser uma BD-atificação Agora vamos lá Pequenos detalhes Que o cliente Às vezes nem tá sabendo Olha esse estepe aqui, ó Certo? Quando tiraram o estepe Olha lá Não travou O suporte do estepe Aqui no lugar certinho Aí o que acontece Tá na iminência Balança, balança, balança Essa chapa aqui Entra dentro aqui Do miolo da roda Aqui no furo central da roda E cai o estepe Entenderam? Olha só Olha o perigo Olha o perigo aqui, ó E eu tô achando até Que ele já se movimentou Você quer saber a verdade? Ele já se movimentou Ele está se movimentando Olha a marca de risco aqui, ó Muito bem Vamos tirar o estepe fora Vamos tirar o estepe fora No caminho BD-at de Compostela Lavar a roda Calibrar o pneu Balancear Voltar pro lugar E deixar centralizado aqui Beleza? Mais um detalhe Que vocês vão acompanhar No serviço É o imperaquetamento No sistema de freio Olha como é que ele tá Certo? Como é que ele chegou Como é que ele vai sair Depois da gente terminar Olha esse outro aqui também Mais um detalhe aqui Deixa eu abaixar pra vocês Vou mostrar pra vocês Da lâmpada de placa Que o cliente Às vezes não tá sabendo Muitas vezes O dono da camionete Vem fazer uma revisão Vem se tem coisas Que a gente não tá sabendo Repito Já falei nesse vídeo Um dos motivos do canal Era esse Era mostrar Que a gente vai muito além Do que o cliente comprou O cliente Todo o dono da camionete Caminho BD-at de Compostela Todos os serviços aqui E o cliente fica nos devendo O cliente ele nunca paga O que vale Ele nunca paga O que ele recebeu De tratamento da camionete Nunca Ninguém sai Sair lucrando com a gente Aliás Todo cliente sai lucrando Com a gente Aliás Olha isso aqui A luz da placa Olha só Vamos tentar encaixar ela ali Vamos desmontar essa carenagem Então encaixar E ver por que ela soltou Eu diria Por causa da luz de ré Gravação receita Recebida Ligação interrompida Muito bem Aqui o cliente Sai sempre no lucro Quando faz revisão com a gente A gente entrega muito mais Do que ele contratou Mas sempre O que o cliente contrata Ele recebe muito mais Mas muito mais Vamos lá Outro detalhe Que eu queria mostrar pra vocês É esse aqui Olha só A luz de placa Escapou essa aqui O cliente talvez nem estava sabendo Essa aqui está certinha Essa aqui está fofa Menino chinês Menino chinês não apareceu no vídeo Até agora Ele está vendo barulho Menino chinês Menino chinês Menino chinês Menino chinês Menino chinês Você tirou o óleo Já Vai tirar Vai tirar lá na rampa Ou não vai tirar aqui Não quer colocar lá na rampa Pra nós filmar Não Também você tira ali Nas mostras Tem que porra Vamos mostrar esse óleo Do final de dianteira Aqui tem duas S10 Aqui ó Mas elas tem o vídeo Delas Menino chinês Só apareceu Porque fez barulho ali Vamos lá Aí Por que que escapou Esse lado da luz de ré aqui Talvez Porque passaram esse fio Da câmera de ré aqui Por aqui Que não era pra passar Vamos tentar Se ficar dentro da nossa alçada Vamos tentar encaixar Essa luz de ré Show de bola Aqui vamos pulir essa câmera Não é original Vamos dar uma pulidinha na lente Pulir essa lente aqui Pra ver se melhora Que também é embaçado Vou ver com o cliente também A disponibilidade de tempo Pra gente Ver se consegue Polir Essa caminhonete Pra ir Tá precisando de polimento Aqui também Coifa rasgada Do semi-eixo Ó lá Ó lá Aí Como é frágil Essa coifa Da trezeita Da Tritone Como é frágil É a que mais troca Na minha opinião É a que mais troca A gente tá colocando Uma japonesa agora aí Tá resolvendo Por isso que eu falo Tem algumas peças paralelas Que são melhores Que as originais Mas isso é em toda linha Tá Não tô falando contra Dakar não Mais uma vez Olha a pinça de frio Como é que ela tá E como é que ela vai ficar Top Olha como é que ele tá Olha como é que ele tá Tá vendo Acho que nunca Veio uma mãozinha de tinta Nessa vida dela Aqui na Águia do Mecânico Eu vou receber aquele protocolo Águia Saber a identificação Uma pintura Pra voltar Pro Pro serviço Aqui está ele mesmo Menino chinês Filho de Dona Salete O menino mais chinês do mundo Garrado na orelha Vale ouro O peso em ouro esse menino Vale o peso em ouro esse menino Tá aqui agarrado na orelha Tirando a junta de válvulas Vamos colocar a junta de válvulas Vamos trocar o tensionador Da corrente Certo? Ô W97 Você não confirmou Já foi Vou pedir mais Vai ficar aí Tô avisando Que aí vamos fazer um pacote Senhor e senhores Vamos fazer um pacote Deixa eu ver que boné Que eu tô usando Porque eu já vi um Um vídeo com boné de S10 Era vídeo de Hilux Vou fazer um pacote Vou deixar pronto Revisão ali O tensionador da corrente E a junta de válvulas E o retidor de pico A passão de S10 Tem que fazer esse reparo Esse regulagem no motor E trocar esse tensionador Vocês viram no começo, né? O barulho do motor Vamos ver depois Se dá pra ver no vídeo A nitidez Como, entre aspas Amacia o funcionamento do motor Show de bola? Então tá aqui Vamos tirar fora aqui Certo? Meninos Acho que as correias Vão ser trocadas Como eu expliquei Não tava velha Já expliquei Tá no vídeo aqui Certo? Não é correia velha Mas não é original Infelizmente Esse motor Só recebe a original E essa aqui Marca com essa correia Hexon Um é Hexon E a outra é Gates Como eu falei Gates Não sei porquê Gates é uma correia de qualidade Mas Nessa caminhonete Um pouco Nesse motor Canta a correia Aqui tá o alojamento Do filtro de ar Certo? Tá o alojamento Do filtro de ar A mangueira A gente tirou O filtro de ar Vai ser trocado também Vocês estão acompanhando aqui Todo esse serviço De revisão De petertificação Deixa eu mostrar Mais um detalhezinho Deixa eu só mostrar aqui Olha aqui Olha o suporte da placa Estão vendo? Aqui ó Também a gente vai tirar fora E vai tentar ele Deixar ele pretinho Aquele acabamentozinho Aquele deteio Aquele tapa No visual do serviço Do carro Afinal de contas Todo Como eu falei pra vocês O cliente Você Garrado na orelha Esse cliente Que veio de Cuiabá pra cá Assim como o W987 Deixando com o tempo A gente dá aquela Garrada na orelha E dá aquele Protocolo água Com açúcar Como eu já falei pra vocês Beleza? Sensacional né? Caminho VDA de Compostela Esse momento É satisfatório Não é mesmo? Você tira a tampa De válvulas E se depara Com o motor Livre de borra Sensacional né? Eu imagino o cliente Quando o nosso inscrito Aqui que recebeu o vídeo Ele vai olhar Vai falar Olha o meu motor Por dentro Como que tá Totalmente livre De válvulas Ó Ó Ó Ó a folga Esse balancinho Tá vendo? Será que eu tenho que ver O ponto que tá o motor né? Depende de onde tá o ponto Vai ter uma folguinha mesmo Vocês sabem disso né? O PMS O momento de regular a válvula Então senhoras e senhores Vamos trocar a válvula Trocar o tensionador O tensionador da corrente Ó o tensionador Ó ele aqui ó Ó ele ali Tá vendo? Ele mantém a correia Sempre tensionada Não é que não Chega a ser um esticador Ele é um Podemos chamar de esticador também Aí você olha a folga da corrente aqui ó A folga não pode ter folga axial Né? Folga radial ela pode ter Axial não pode Ó a pontinha dele ali ó Ó lá Ali Dá o zoom É aquele que brilhou lá agora Ali Ó sem frente ficou escuro né? Ó lá Então vamos colocar o tensionador da corrente Regula a válvula Junta E retentor de válvula E retentor de Junta do cabeçalho Junta do tampo de válvulas E retentores de bico Nessa regular de válvula aqui Como eu falei pra vocês Vou deixar um pacote De revisão aqui Pra É Montado já Pra essa Pra motor 4M41 Show de bola né? E aí vai ser lavado aqui Tudo isso aqui será lavado O motor a gente escolhe Lavar aqui na oficina A gente deixa o motor pra lavar aqui né? A gente tem a lavagem técnica A gente isola as partes mais frágeis E o carro está sob nossa custódia Então vocês sabem que a responsabilidade é nossa Olha aí como que fica Como que está o veículo E como vai ficar esse motor Depois da BDATificação Sabe o que é isso aqui? Não sei A água Olha lá A água A famosa escória Aquilo que sobrou Da BDATificação Nesse freio traseiro Olha a limpeza que fizemos ali Dos dois lados Já está pronto Olha aqui Ó Limpamos aqui Eu falei pra vocês Limpamos o eixo traseiro total Não é o eixo traseiro não Limpamos aqui o sistema de freio traseiro Não precisa trocar a sapato aqui Limpamos Certo? E aí vamos dar aquela Montar o disco Pintar a pinça Tudo Aqui como eu falei pra vocês Vamos trocar as coifas Com aquela coifa que está com problema ali No motor aqui Estamos preparando o motor Para receber A protocolização É meu amigo A BDATificação né A BDATificação Sensacional né Senhoras e senhores O radiador é esse aqui né China Esse aqui né Nela né Olha o radiador aí Senhoras e senhores Rapaz Impressionante né A Mitsubishi Tem esse radiador fininho Essa 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 caminhonete aqui Não há Indícios Nem históricos De problema de aquecimento Essa 3.2 Já tem Hoje Recebi uma ligação do cliente Com a 4N15 esquentando Hoje E aí senhoras e senhores É Eu não entendo Com tanto espaço aqui ó Na própria caixa do radiador Poderia fazer pelo menos Do tamanho aqui do Do radiador Mas estava com vazamento ali ó Aqui Ali Aqui Obviamente vamos trocar esse radiador né Obviamente vamos colocar um novo aqui Então nessa caminhonete aqui Nessa Dakar 3.2 Um radiador novo também Beleza Vamos ali Ó A quilometragem dela 269 mil 270 mil 14.15 Então 270 mil quilômetros rodados Está aqui fazendo Uma BDATificação Freio traseiro Bem identificado Ó Pintamos aqui o miolo Cubo Aqui ó O centro do disco É o disco Não trocou tá O disco usado Pinça Emperequetada Pastilhas novas Certo Óleo do diferencial Trocado Aqui está trocando a pastilha E olha ali O óleo de câmbio automático Senhoras e senhores Óleo de câmbio automático Cadê o menino chinês Que apareceu aqui agora Esse momento épico Da revisão Que é a hora Que tira o óleo Do câmbio automático Esse dia o pessoal Falou assim Detão Você não passou o dedo No ímã Olha o óleo Como é que está Caramba Olha isso Aí você já conhece O protocolo águia Não é mesmo Vamos trocar O óleo Olha dentro do filtro Olha a quantidade Que está dentro do filtro Rapaz Eu ouvi gente Falando que não precisa Trocar o filtro É o fim Né cara É o fim Trocar ou não trocar o filtro É Pá Olha Como vocês estão vendo aqui Começamos A parte de Globificação Ó Pinças pintadas na dianteira Pendurada no ganchinho Certinho Serviço Top Gun Senhores Aqui ó Esse vai ser o kit Que eu quero desenvolver Aqui para a manutenção Do motor 4M40 E um O 3.2 Aqui ó O retentor do bico O retentor de cano de bico Deixar pronto Um kit como esse aqui E claro A junta da tampa de válvulas Olha ela aí Novinha aqui ó Hã Olha o peso Ninho chinês Vamos olhar para vocês Esses componentes Senhoras senhores Tem que ser tudo Genuíno em partes Então é muito caro Então é verdade Vamos falar que eu sou Toroteiro Mas essa parte aqui É Puxado Mas tem que ser Tudo original Mixed Bish Motors Genuíno em partes Made in Thailand Aqui ó Made in Thailand Certo Então o kit que eu estou Querendo desenvolver De manutenção Qual que é Esses oito retentores Aqui de bico A junta da tampa de válvulas E o tensionador da corrente Já trocou o tensionador? A China vai trocar ainda Já trocou também? Olha ali Ali Aqui ó Aqui ó Vendo essa peça aqui ó Olha ali Japonesa Tá vendo? Olha o talento Que o menino chinês Tá fazendo ali No berço da junta ali Senhoras e senhores Esse menino chinês Tem a mão do oleiro Né China? Aquele cuidado Especial Olha lá Limpando tudo ali Colocar a junta nova Show de bola Não é mesmo? Então Estou desenvolvendo Eu vou Esse kit Vou deixar pronto aqui Uns três kits desses aí Então vou deixar esse kit aqui Uns três kits desse Já montado Certinho Quando você vier fazer Mantos aí Em Em Motor 4 4M41 3.2 Barreiro da carro Triton Ele já vai tá Portinho aqui Show de bola? Ô W97 O seu tensionador Foi pra cá Viu? Olha ele lá Tá lá agora Vou pedir pra você Então não vem não Me avisa se for vir trocar Eis o protocolo águia De troca do fluido Do câmbio automático Olha isso aqui Vocês viram Como este Cárter Saiu Da caminhonete Olha como ele está Voltando aqui Esse aqui O Renato Michelin Olha Já tava passando mal Olha aqui Ó Ó Retinho Aqui ó Esse aqui também Tá todo Um pouquinho Pra lá Aí Aqui o outro Também tá fora Eita Essa aqui Renato Michelin Tava metendo Furando a tela Da TV Assim pra arrumar o imã Agora tá setinho Olha lá Show de bola Olha aqui Seus senhores Filtro Nakamoto Junta Nakamoto Show de bola Não é não E aqui ó Filtro velho ali no chão Filtro novo instalado no lugar Olha o óleo que saiu Olha o óleo que saiu Olha o fluido que saiu Protocolo águia de troca de fluido De câmbio automático Senhoras e senhores Vou resumir em uma palavra Nota 10 Protocolo águia até bonito de ver Né senhoras e senhores Olha isso aqui Olha só o serviço Olha O serviço do menino chinês Eu não falei pra vocês Que ele é um oleiro Que esculpe aquela argila Olha só como ficou aqui Parecendo uma escultura Esse menino chinês é demais Ó Pivô superior Corfa Que eu falei Eu falei pra aquela coifa Tô com as duas Tinha aqui As duas né A que mais fura é de dentro sempre né As duas de dentro As duas de dentro A de cá Você só limpou Rapaz Acho que era nova também Olha aqui senhoras e senhores Se eu falasse pro cliente Se eu falasse pro cliente que essa coifa Que era nova Passava Não passava Não Essa aqui é a dele Que a gente lavou Reaproveitou E aquela lá E aquela lá tava furada Que sempre fura Essa coifa Essa coifa Interna Aí essa foi nova Essa abraçadeira aqui Não escapou não Tá O menino chinês vai estar levantando Pra encaixar agora Essa abraçadeira aí Eu sei que o Zé Frisinha Vai falar justamente isso O Mimizento Olha desse lado aqui Olha de aqui Beleza Olha lá Aqui é o outro lado também O menino chinês tá levantando A camionete Pra fazer esse serviço Olha aí Protocolo Águia Esse Olha aí Filho de toda essa terra Tá traseira aqui Show de bola hein Filinha Olha Tirar o step aqui Pra encaixar aqui A peça Ligação recebida Gravação interrompida Ó Aqui Passou o pequeno samurai Acabou de me explicar aqui Como é que é o pequeno samurai Você multiplicou a corrente antes Pra ficar macio Pra tirar o pneu Ela trava né Você é filho de dona salete Você Caprichoso hein Então já passou aqui ó Passou a corrente A graxa branca Vai tirar fora Lavar a roda Balancear Põe de volta Encaixa Esse detalhe aqui ó Tá vendo Olha já tava quase escapando aqui ó Impressionante né Mas tá aí Vamos agarrar na orelha Olha lá o menino chinês Colocando a braçadeira ali Agora vocês viram ele mexendo a braçadeira ali Este menino chinês Menino mais chinês do mundo Nota 10 hein Eis o protocolo águia de descarbonização Olha os parafusos como estão aqui Higienizados Higienizados Vamos trocar essa junta aqui Certo Essa junta Vamos trocar ela Olha aqui Desse tamanho Olha ela aqui ó Vazando Olha aí ó Tá vazando bem aqui ó Olha a tubagem Mas então porque você não mostrou onde então Não ia descarbonizar Nosso inscrito falou que já tinha descarbonizado ela Aí a gente tava mexendo ali na tampa de válvulas Certo Fazendo aqui o A regulagem Troca junta Retentores Olha aí senhoras e senhores Como que agora com a tampa nova Tudo regulado certinho Aí falou Essa já tá aqui Falta pouco aqui ó Pra gente acabar de tirar Vamos fazer logo Deixar 100% Vai faz E aí a gente resolveu fazer Beleza Então tá aqui ó Olha só Agora Está protocolizada Olha os parafusos Senhoras e senhores Eu tenho certeza Que esse tipo de cuidado aqui De limpeza dos parafusos Não tenho certeza não Mas é difícil Ter recebido esse tratamento antes Nessas outras descarbonizações Espero que estejam trabalhando assim Já pelo nosso Brasil Mas se não Aqui é assim Esse é um serviço top gang Tchau Se inscreva no canal. 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 Não, não. É a diálise pronta. É a diálise pronta, combatente. Óleo do câmbio 100% trocado agora. Diálise pronta. Já está trocado 100%. Eu falei para vocês durante o vídeo. Radiador novo. Radiador novo. Radiador de alumínio. Radiador que tem a caixa plástica mais a cor média de alumínio. Tem que fazer a substituição periodicamente. Periodicamente não. Que nem esse carro que é 200 e poucos mil quilômetros. Entendeu? 200 e poucos mil quilômetros. Então você faz a troca. Sempre mais ou menos nessa quilometragem. Tranquilo? É isso aí senhoras e senhores. Olha só. Caminhonete bedetificada. Olha o step. Lavado. Pintado. Montado aqui. Olha que style. Olha a parte traseira. Devidamente bedet. Lembra que tinha sujeira aqui assim ó. Lembra que tinha sujeira aqui? Olha lá agora ó. Aqui ó. Coloquei na panorâmica aqui. Só para vocês poderem olhar. Tanque lavado no lugar. Já tomou banho de sol. Já está bronzeado. Olha aí. O pessoal está pedindo para movimentar a câmera mais devagar ainda. Vou tentar bem devagarzinho. Está na panorâmica para captar tudo que a gente foi feito. Espero que a luminosidade não atrapalhe. Olha lá senhoras e senhores. Paz da frente. Chique show né. Penequitamento do freio. Agora nós vamos fazer o seguinte. Vamos baixar ela e vamos conferir a melodia. Não é mesmo? Vamos conferir a melodia. Olha o step. Já mostrei isso aqui né. Olha lá. Olha só a diferença que agora. Lembra? Lá no começo do vídeo. Lembra? No começo do vídeo. Que essa metade aqui ó. Estava quase caindo aqui dentro. Então agora está certinho segurando o pneu ó. Pequeno detalhe que faz muita diferença. Não é mesmo? Então é isso aí. Já falei a quilometragem dela né. 269 mil. 269 mil. Famoso. 269 mil. Famoso 270. 1415. Vamos colocar o peito de aço agora. Olha lá. Acho que vai alinhar. Depois colocar o peito de aço. Vamos baixar e a gente escuta a melodia. O tanque da Dakar já recebeu aquela pré lavagem externa para fazer desmontagem do módulo do combustível. Está aqui. O menino chinês. Até a forma que ele puxa. Essa peça é elegância. Olha só. É muita elegância não é mesmo? Vamos ali agora conferir em tempo real. O. Esse óleo diesel como que está. Vamos ver. A sujeira do. Olha lá Sérgio. Olha o que está caindo aí ó. Vocês viram aí ó. Olha o que já foi caindo aí. Então. Não se pega né. Olha. Olha aqui. Vocês viram aqui. Ó. Bandeja como sempre. Limpinha. Certo. Bandeja limpinha. E olha aí. Olha. Olha aqui. A gente está desmontando o copo ali agora. Esse menino chinês. Ele é demais. Sérgio. Sonho do Senhor. Sonho do Senhor. Chegou gente aqui agora. O telefone tocou. Chegou uns clientes ali para falar. Vamos menino chinês aqui. Rapidão. Olha menino chinês. Não está fazendo barulho. Olha lá. Como vocês viram aqui? Olha a gente. Ta vendo senhoras tem 2022? Eu venha aqui. de desmontar o tanque é isso aí ó adivinha que tá fazendo barulho ali é muito bem senhoras e senhores como eu sempre falo para vocês após a limpeza do tanque é imprescindível um banho de sol o tanque aqui no sol certo olha lá é limpinho por dentro agora e pegando um bronze aqui ó o tanque tá pegando bronzeado tá vendo por isso que ele é assim que ele já é bronzeado de fábrica ó lavou higienizou fica aqui ó pegando esse bronze aqui ó só lá como diz o meu amigo gaúcho lagarteando aqui ó e fica aqui lagarteando beleza é isso aí é a hora da verdade partida acelera Aplausos Aplausos Essa é uma melodia Senhoras e senhores Perceberam? A correia não ruxou mais, certo? Colocamos o kit de correia original Não deu pra ver a diferença Do funcionamento do motor Antes e depois Deu pra ver? Eu vou fazer o seguinte, vou colocar agora A lenta antes e a lenta depois Vai lá, vamos colocar agora Aplausos Aplausos durante o vídeo distorce um pouco mas acho que deu para perceber sim a diferença dos dois dos dois funcionamentos deu para ver sim show de bola né eu sei que tem muito a outros canais fala que isso é que é que é ilusão seu que mas realmente melhora fica mais fácil de funcionamento gente essa é a palavra fica mais macio show de bola hein e é senhor e senhores nessas horas o protocolo agra faz muita diferença hein olha isso aqui olha isso aí o step que vocês viram a gente tirando para revisar aí agora né então tá aqui na estrada triângulo ali certo furou o pneu furou o pneu durante o RTC rodoviário e que agora vamos agarrar na orelha e vamos trocar ele aqui ó eu e o embaixador do Mato Grosso Luiz e o perito migue ali tá fazendo o que ali meu Deus perito migue então senhoras e senhores olha aí tá vendo agora a pessoa se não tiver tirando esse step balanceadinha e vamos tirar ali e vamos trocar esse pneu senhoras e senhores agarrar na orelha até que você tá vambora 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 agarrar na orelha vambora 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 E aí Muito bem, senhoras e senhores Missão dada e missão cumprida Pega aí, traz aí Olha lá Triângulo A gente colocou ali pra sinalizar que o carro tá com problema ali Ah tá É como eu sempre falo pra vocês Toda vez que o pneu for furar é assim Não tem uma árvore perto Furou, tem que parar Netão Como você descobriu que o pneu tava furado, Netão? Como é que eu descobri? O carro começou a vibrar Na traseira Até tomou um susto Eu falei pra ele, pai, o filho furou um pneu A sorte que ele tem que ir bem em seguida Essa entrada de fazenda aqui Glória a Deus pela entrada de fazenda que tinha aqui Certo? Ó o pneu Mandou bem pouco É... Muxo Bom, pelo que eu percebi, né? Vamos chegar na oficina dos montelhos e vamos ver onde foi o furo Olha aí, ó Trocado, apertado Vamos colocar tudo aí dentro aí Chegar lá, nós Acaba de fazer esse Arrumar o pneu e ajeitar tudo E graças a Deus do protocolo AG, hein? Graças a Deus que esse pneu tá calibrado o step, hein? Show de bola Beleza, senhores? Aqui, em tempo real Glória a Deus por isso Por isso você tem que conhecer o carro Depois que eu for Eu vou mostrar como é que tira o step Como é que coloca As ferramentas Você viu o macaco? E essa dica aí Pra enfiar o macaco lá embaixo Você tem que ajeitar Mas depois você Puxa o carro pra frente E tira o macaco de baixo Beleza? Show de bola, né? Então vamos Coisas da vida, né? Senhoras e senhores Pois é, muito bem Pneu Graças a Deus Eu parei ele Ainda tinha ar saindo do pneu Olha o furo aqui O furinho aqui Aqui Pneu por dentro tá ok Não chegou de andar murcho Quando eu parei Ainda tava fazendo Quando eu parei Ainda tinha ar vazando Eu senti que a camionete Começou a dar uma balançada Então vamos levar na borracharia Pra consertar esse pneu aí Beleza, senhores? É coisas que acontecem, não é mesmo? Coisas que acontecem Muito bem, senhoras e senhores Mais uma BD edificação pronta Olha como ficou a Pajero Dakar Após um RTC de aventura Vocês viram? Pneu Mandei vulcanizar ele Essa semana Eu perguntei num shorts Sobre o macarrão Faz como é carro de cliente Mandei vulcanizar o pneu Não vai tanto Aquele ali, ó Já tá, ó 100% Vocês viram? O pneu furou Você tem que parar O mais rápido possível Graças a Deus Tinha entrada de fazenda Vocês viram no vídeo E o Netão agarrou na orelha E trocou o pneu aí, ó Vamos lá Então a gente tentou Fazer aquele Trocamos essas lâmpadas de placa aqui, ó Olha lá Deu uma checada ali Aquela lâmpada de placa queimada Mostramos pra vocês o step As pinças Aquele suporte da placa aqui, ó Que tava enferrujado, lembra? Olha agora aí Que beleza, hein? Já mostrei a melodia O antes e o depois O caminete foi Deu aquela lavada antes Depois também do serviço Show de bola Lubrificação total Baba de águia Ainda bem que o step Tava calibrado No protocolo ARG Ainda bem que Calibrou o step Antes do RTC E agora vai virar protocolo, hein? E aí você sai Fora um pneu E aí? Como é que Como é que você se vira na estrada? Tem que estar Styling, não é mesmo? Tem que estar Chic show Olha aí, seus senhores Nota 10, né? Uma excelente caminhonete Certo? Essa aqui Eu garoto Eu falo pra vocês Quer comprar uma caminhonete boa Pajero Dakar Triton 3.2 Excelentes veículos Sensacional, seus senhores? Agora Vamos começar O momento mais esperado Da semana Eu tinha um aviso Pra falar Ah, tá O especial de Natal O especial de Natal Vai ser com a caminhonete Especial do canal Certo? E vocês vão ver o seguinte Vocês vão Ver que Tem que tomar As primeiras tomadas Eu gravei Do ano passado Em agosto Do ano passado Primeira coisa Eu vou ver o painel Que ele tá antigo ainda Já tem esse funcionário Que vai aparecer no vídeo E tudo Mas Não voltou a trabalhar E O painel É antigo Beleza? E aí Durante a semana O período que estiver viajando Você vai Vai aproveitar Pra ver os vídeos Eu vou deixar uma playlist Lá na nova comunidade Vou deixar uma playlist Com os vídeos Menos vistos do canal Aí você vai lá E assiste E comenta lá Pra mim ver Quem que vai ser o Carro da Aurí Vai comentar lá Quando eu chegar O comentário mais legal Vai ganhar uma boné Beleza? Igual o Igual o da oficina Tranquilo? Vamos começar agora Mas o Pergunte A Becante Netão E ao Perito Big Para nós Para nós Para nós Para nós Alegria Grande Momento Mais um vídeo De sabadão De dezembro Aquela época do ano Que vocês sabem Que eu gosto muito É uma época do ano Que pra mim É sensacional Pra mim também Olha aí O Espírito Natalino A gente fala O Espírito Natalino Mas é o Espírito Santo Está rondando Estamos A maioria da humanidade Está comemorando O entrevistado Do Senhor Jesus Cristo Então É sensacional Sensacional E aí Se vocês sabem Que em dezembro A gente costuma sempre Fazer os vídeos Temáticos Tem o especial de Natal O especial de Natal Desse ano Está imperdível A primeira parte Do grande vídeo Da Gizetop Vocês vão ver Que vídeo bom Você vai matar a saudade De esse funcionário Que saiu Está lá Mas ele não voltou Ele não voltou Está lá Porque o vídeo Foi gravado lá O painel Antes de pintar Aí você fala Nossa o painel Antes e depois Do painel Eu comecei a gravar Em agosto Do ano passado Então o vídeo De sabadão Especial de Natal Desse ano Especial de Natal Desse ano Está Ó É um vídeo Sabadão Mas como é Especial de Natal E Natal Dia 24 Que é no domingo Portanto 24 de dezembro Eu lembro Tem até nova comunidade Já o aviso Show de bola Senhoras e senhores Vamos começar Aqui está pegando Aqui Não Tranquilo Vamos começar Agora Com alerta Carro elétrico Esses dias No meu Facebook Coloquei lá Uma pá carregadeira Aquelas Caterpila monstruosa Lá Falando em caterpila monstruosa Pensa O tamanho Dessa máquina Que eu filmei Aqui Olha o tamanho Dessa máquina Que eu filmei Olha o tamanho Da carreta Para levar ela Lá Onde ela tem que trabalhar Assiste aí Olha só isso Uma pranchona Cavalão Volvo Traçado Com dole Olha aquele Segundo Aquela Extensão ali Do cavalo Ali Olha lá E mais uma prancha De seis eixos Olha isso Olha o tamanho Dessa máquina Liber 966 Dá uma pesquisada Aí para mim Fala Quantos tonelados Para essa máquina Eu calculo Na faixa De 80 toneladas Uma máquina Dessa Olha o tamanho Olha o tamanho Tem até batedor Na frente O que é isso Rapaz Impressionante Vocês viram O tamanho Dessa máquina Agora imagina O que essa máquina Gasta de óleo diesel O que essa máquina Gasta de O que ela polui Por hora Para tirar E óbvio Para tirar As matérias Primas Das tais Baterias De carro elétrico Gente É muita Contradição É muita Contradição Não fecha E aí Olha o que temos aqui James White Me mandou Falar disso Você assistiu De quarta-feira Aquele vídeo Do comercial Lá Da Toyota Versus Land Cruiser Pois é O dia que eu acho Que mandou Me mandou Duas Essa semana Manda Tema de pauta Que vai Vim de samarão Beleza Quer aparecer Me manda Pautas Como essa Aqui Escuta O que é O carro elétrico O carro elétrico Da Gridwall Motors GWM Foi recolhido Devido ao risco De eletrocução Durante o carregamento Uma falha No software Do GWM Hora Pode resultar Em eletrocução Para quem desligar O carro elétrico Durante o carregamento Ou seja Você põe para carregar Quando o carro Vai de carregar Você vai lá e mexe Não mexe no carro Onde você pode Tomar na eletrocução É uma notícia gringa Então Vou deixar o link Da notícia Na descrição do vídeo Quem quiser mais informações É só comentar lá Beleza O carro elétrico Para mim Já falei Eu acho Que vai ser uma fria Eu acho Que vai ser uma fria Vamos ver A Tesla lançou Uma propaganda Matadora Contra o Porsche 911 Pegou aquela Cybertruck Dela Colocou a Cybertruck Para arrancar Assim Com o Porsche Ela ganha do Porsche Aí depois que a câmera Abre assim Ela está puxando Um Porsche Num trailer Numa carretinha Igualzinho Pegou o meu Porsche Que ela estava Forçando corrida Ela estava puxando ele E ainda ganhou Na arrancada Ele realmente São essas coisas Que o torque Do carro elétrico Já sai entregado Primeiro O mundo Não tem condições De Estrutura Para Tanto Para Para Tanto carregamento De carro elétrico Uma das coisas Que o pessoal Quando está Pedido para Economizar energia É impossível Hoje É impossível Eu estou vendo Que isso é impossível Para economizar energia Sabe o que é Fala bem assim Cheguei em casa Não toma banho Chuveiro elétrico Seis horas da tarde Adia um pouco O seu banho Para não sobrecarregar O sistema Por causa de chuveiro elétrico Questão de 15 20 minutos Um banho Não é isso O banho do Dimas Que dura 30 segundos Então o Dimas não conta E aí O que acontece E o que acontece Senhoras e senhores Se a rede elétrica Não suporta O chuveiro elétrico Ligado ali Durante meia hora Como que essa mesma Rede elétrica Vai suportar Carros elétricos Estão carregados Durante 8 horas Ou seja A noite inteira Que contradição É essa E toda matéria-prima Para produzir um carro elétrico Quanto gastam Essas máquinas Que vocês viram aí Como essa É complicado É complicado Não sei O que eles estão querendo Porque na minha opinião O futuro é carro hírico Carro híbrido Sempre é para vocês Carro híbrido A etanol Movido a etanol Híbrido E agora Tota com o Mirai A hidrogênio A partir do etanol Também Para mim Isso é um futuro De descarbonização Do sistema De despoluição Agora o carro elétrico Tem que ser elétrico Teve um chuvão aqui Esse nó Que o carro elétrico Passou Na chuva Fico olhando Não sei se é que esse carro elétrico Desse chinês Não sei se é que esse carro elétrico Vai Vamos começar já Lembra que vocês falam Que eu digo assim Pessoal Quando eu falar Esse vídeo aqui Mas não para falar nada Só quando eu falo Esse vídeo aqui Vocês falam assim Netão Não está aparecendo Esse vídeo aqui Muito bem O Pablo Zucolo Falou exatamente Netão Novamente No tempo De 16 e 15 Não apareceu o link Do vídeo que você falou Olha me mostrando aí Eu vou deixar esse print aberto Olha só Eu tirei o print Do momento Do meu celular E olha lá Para mim apareceu O vídeo que eu estava falando É o episódio 773 773 Que é o guia de compra Então senhoras e senhores Como eu disse para vocês O problema não é eu É o YouTube Ele que não está entregando para vocês Geralmente tem um ponto De interrogação no vídeo Se você clicar Ali Vai Vai aparecer O vídeo que eu estou falando Beleza Olha aí na tela Vou deixar Olha o print novo aí Está vendo eu apontando aqui Esse vídeo aqui E olha o vídeo aqui Aparecendo o link do vídeo Está vendo Outra coisa Esses dias Eu estava mexendo No meu YouTube pessoal E eu estava fazendo Um limpa nele Senhoras e senhores Eu estava inscrito em canal Que eu nunca ouvi falar Já não vou falar De lego Entendeu O que eu quero falar Se você dá uma olhada Nas suas inscrições Vai nas suas inscrições Dá uma olhada Canal que você não consegue mais Canal que você está desativado Canal que você não se inscreveu Dá um limpa Se desinscreva Dá um limpa Porque tem gente Ligando para mim Falando Não estou recebendo O YouTube não está me entregando O YouTube não está me entregando Talvez Quando você tem Muita inscrição Ele não consegue te mandar De todos Portanto Faz um limpa Mas de qualquer maneira Os nossos vídeos Agora esse final de ano É segunda e sexta Mas a partir de quando eu voltar De férias A nossa programação normal Cotidiana É vídeo segunda, quarta e sexta Às 19 horas de Brasília Beleza? Segunda, quarta e sexta Às 19 horas de Brasília E no sábado Nove horas de Brasília Um grande vídeo De uma hora só De pelo menos uma hora Uma hora só não De pelo menos uma hora Beleza? Então dá uma olhada aí Que o YouTube É uma baita plataforma Excelente Mas acontecem essas fatiquisas É uma fatiquisa ou uma fatibura? É um canal certo desse? Não, estou brincando Essa semana eu coloquei Eu coloquei Um shorts Mostrando a sujeira De um freio trazido Certo? E como eu falei para vocês Já o shorts É o local Curva de Rio do canal Impressionante Como o shorts Para cada Aparece cada indivíduo Que ó Meu Deus do céu Esse aqui ó O Naná O Naná Olha o que ele perguntou Eu separei uns 3, 4 perguntas Olha só Porém pergunta Qual o benefício De limpar o tambor De freio Qual o malefício Caso não limpa Qual o benefício De limpar Eu não sei Você almoça Em prato sujo Não sei Se você vai sujar O prato em seguida Se você colocar um bife E cortar o bife Se você pega um bife E corta o bife Acebolado Com frito E farinha E batata falha E aí o que acontece Você não lava então Você não lava Precisa falar Benefício de limpeza Não Não acredito Até barulho Senhoras e senhores Já tirei De tempo Feito traseiro Com limpeza Até barulho Vamos continuar O o orelha O orelha O o o-re-ador O o-re-ador E o interessante é que esse povo, eles são todos arrogantes, desrespeitosos, maleducados, cretinos, é impressionante. Escuta, pra que limpar essa bichão? O freio foi projetado pra trabalhar com esse pó, resíduo do próprio freio. É por isso que o Brasil tem o presidente da alma mais honesta do mundo, por causa do reidô, o orenha, o orendô, o orendô. Como é que é, amigui? O orendô. Não, e o pior que teve três likes, teve três likes, é formação de quadrilha já. O dadá. O dadá. Mais um dadá. Olha só ele defendendo o Boris Burris. Defendendo o Boris Burris, que tem sujeira, é fato. Porém, essa sujeira não danifica nada, não atrapalha o funcionamento. E sim, oferecer serviço de limpeza é picaretagem, sim. Agora, se o mecânico estiver fazendo alguns serviços do freio, é óbvio que ele deve limpar. O próprio Boris Burris, na referida fala, exemplifica isso. Chega a ser desonesto que ele disse que não suje. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Meu Deus do céu. Eu vou repetir essa última frase aqui do dadá. Dadá, vá... Pá... Ponte que partiu. Você é maluco, dadá. Você é maluco, surdo, louco ou cego. Olha só o que falou aqui. Chega a ser desonesto dizer que ele disse que não suje. Muito bem, eu não vou dizer isso. Vamos deixar o Boris Burris falar? O Boris Burris vai falar então. Fala aí, Boris Burris. Mas limpar o sistema de freios, onde não tem rigorosamente nada que se suja, é realmente de se tirar o chapéu. Tamanho o talento. Dadá, você quer o que aqui, dadá? Fala o que você quer agora. Fala, dadá, pelo amor de Deus. Quem foi que disse que não suja? Não foi ele aí, você não acabou de ouvir falando, dadá. Você é maluco, dadá. Por isso que o Brasil tem uma cara de sério. O povo é inédito, mentecápico. Mentecápico. Nécio. Pelo amor de Deus. Nécio, tolo. Caramba, cara. Você está defendendo o indefensável. Chega a ser desonesto dizer que ele não disse que não suje. Ele disse que você ouviu ele falando. Que isso. Agora vamos começar as perguntas da semana, com muita leveza. Cadê o Migue? Vamos ver se foi. O ARF 10 a 0 para o Netão nessa réplica. Engraçado que o próprio Pocholo reconhece toda a habilidade, com a febrilidade da Toyota. E esses são os principais atrativos de quem busca um veículo overlande para as expedições. Imagina se ele tivesse percorrido esses 90 mil quilômetros com a Defender dele. Será que seguiria o final dessa jornada? Acredito que dificilmente. Só trocaria minha CW4 2008 por um X-Terra. Hoje já tive a 2005 com bomba rotativa. Rodei 50 mil quilômetros e o carro é bruto demais. Rodei 2.8 MWM que é robusto, fácil e para dar atenção. Muito bem. Senhoras e senhores, está aqui o ARF dando o depoimento dele, que andou com a X-Terra 50 mil quilômetros. É impressionante o que os Landinhos fazem, não é mesmo? Ele usa o carro, prova que o carro é bom, ele provou que o carro é bom, ele prova que o carro é bom e usa tudo a qualidade do carro contra o carro. Impressionante, é por isso que no Brasil tem, nossa... Prova... Olha, eu não sei se é verdade. Teve um comentário que foi feito, mas o cara tirou do ar. Talvez não seja verdade. Mas ele falou que aquela Defender do rapaz lá, ela tem cheia de acessórios mecânicos de outras caminhonetes. Melhorias mecânicas com peças de F-350, peças de Porsche, peças de Hilux, outras componentes de outros veículos. Não sei se é verdade. Aí eu discordo. Se o carro for... Pode colocar todo tipo de acessório para off-road. Pneu, roda, guincho, macaco, camper e tudo mais que deva se usar no veículo off-road. Mas a mecânica tem que continuar a original. Não, se colocou, perdeu outro carro e falar que é bom, aí não. Aí já é trauma já com o japonês. Eu acho que quando ele era criança, tomou um susto de um japonês. E aí ficou com trauma de marca japonês. Só pode. Um susto de um japonês. O Peugeot do Diego. Nossa, tenho tanta dor de cabeça com o freio traseiro da minha CMLS-10 Pitbull. Que olha, eu vou falar para vocês, viu? Eu tenho que deixar quase sem freio na traseira para não ficar prendendo a roda. Já fiz de tudo. O que vocês podem imaginar, não resolve. Diego, você já regulou a haste do cilindro mestre? Lá dentro, a haste do hidrovácuo, do servo freio. Tira o seu hidrovácuo. Tem uma haste lá no pedal e outra aqui no cilindro mestre. Vai lá e desregula ela. Deixa ela livre. Deixa ela mais livre. E regula o freio traseiro. Vê se vai resolver. Talvez seja uma regulagem lá no hidrovácuo, beleza? Já peguei casos assim e era isso. Tranquilo? Você trocou o hidrovácuo com o cilindro mestre esses dias? Talvez seja isso. Gilmar Andrade. Netão, para falar a verdade, é difícil ouvir falar em fraude de combustível aqui no Japão. Antes de vir alguém de mim me vir, não estou falando que não tem. Exato, eu perguntei no outro vídeo. Lá tinha essas notícias que a gente ouve aqui no Brasil. De empurro terapia imposto. O frentista não sabe olhar o nível. Fala que está faltando. As picaretagens que existem no meio. Eu já trabalho em porto, gente. E sei como é que funciona. Eu sei como é que é. Um dia, o pessoal chegou dois carros para abastecer. E aí o carro botou... Não se falou que o senhor botou 20 reais. Aí botou 20 reais aqui. Aí, do outro lado, parou um carro. O cliente falou, pode encher o tanque. O frentista nem zerou a bomba e já continuou. Ou seja, aquele cliente que encheu o tanque, colocou 20 reais a mais. Aí pegaram 20 reais do outro rapaz e esse que pagou a danqueada dos dois. Então, imposto... Eu já trabalhei em porto e sei como é que funciona. Não concordava, mas fazia o quê? Tanto é que eu saí. Meu irmão me conduzia para mim assim. Aí, não vai montar um porto? Não levou nada. Eu peguei raiva. Mas a gente sabe de empurro terapia, vender produto inadequado para o seu veículo. Gente, hoje em dia, imposto... Troca de óleo. Na minha opinião, troca de óleo que serviu de oficina, tá? Nada contra. Tem troca de óleo especializados que fazem uma revisão no carro. Verdade. Agora, essa de posto, que é aquele que o lubrificador, às vezes, nem sabe. Nesse mesmo posto, por exemplo, o pessoal de uma marca de aditivo lá. Essas marcas meia chingling que existe aí. Pessoal que não vai vender produto de emparradiador. Beleza. Na época, eu tinha uns, sei lá, 17, 18 anos. Não era mecânico ainda. Eu tinha toda aquela base de manutenção de carro. De limpeza e tal. Calibragem de pneu. Aquela coisa... Começando a vida ali. E aí, falaram pra gente colocar. Beleza. A gente fez a venda do carro. Colocou o produto. Falou, coloca esse produto. Está aqui... Sei lá. 100 quilômetros, volta para trocar água. O cliente voltou. Ó, quer trocar água? Vocês mandaram. Vou colocar o aditivo. Quem sabia trocar água daquele carro lá? Era um Golf. Quem sabia trocar água daquele carro? O lubrificador, o trocador de óleo também não sabia. Rapaz, foi um B.O. tão grande. Então, o que acontece? Ensinaram pra gente técnicas de venda. Não perguntou quem tinha a parte técnica da... Ensinaram o macete de venda e ninguém tinha técnica mecânica pra fazer o serviço. Posto e gasolina. Jackson Favaretto. Netão, comprei um Torta Corona em 2003. A minha pergunta a ti é... Se eu venho ficar na vareta de nível de óleo do caixa e o óleo se apresentar na cor de vinho e um pequeno cheiro de queimada, então posso supor que foi do caixa recentemente? Obrigado. Parabéns pelas abordagens, nas manifestações e venda de honestidade. Obrigado, Jackson. Tamo junto, cara. Ô, Jackson, se tem qualquer odor de queimada, eu tenho que trocar urgentemente, cara. Qualquer odor de queimada. Até porque você não tem o olfato apurado pra... Não tô falando que você não tem o olfato apurado. É questão de profissão. Eu não sei qual é a sua profissão. Se você for dentista, baterista, marcedeiro, com certeza se você for um marcedeiro, você olha daqui e você sabe que madeira que é, certo? Então, o que acontece? Eu tô falando da questão da rotina que a gente desenvolve. Então, se você tá funcionando, tá um pouco vinho e tá com cheiro de queimado, cara, troca urgente mesmo, certo? O óleo, óleo de queimado. Adivinha quem? Não, adivinha quem é? Retomando o raciocínio. Então, se você achou que tá com o óleo de cheiro de queimado, tem que trocar. Leva pra trocar. Leva pra trocar. Protocolo o águia. Netão, e se tiver vermelho? Mas o cheiro de queimado condena, entendeu? E quando você compra um carro, se você não tiver uma nota fiscal do serviço do óleo que foi trocado, o ideal é fazer uma troca total de fluídos. Qualquer veículo. Troca total de fluídos, correias, velas, no caso de carga de gasolina, enfim. Tranquilo? José Francisco, Netão, tô querendo pegar uma S10 de 2018. O que você acha? Ou é melhor pegar uma Hilux 2015? Que pergunta difícil. Duas caminhonetes que eu admiro. Duas caminhonetes que eu admiro, duas caminhonetes muito boas. José Francisco, qualquer uma que você comprar vai estar bem servido. Compre, escolha pelo estado de conservação. A que você achar que tiver mais conservada, tiver aqueles itens que eu ensino, chave reserva, histórico de manutenção e concessionária. Se tiver todos esses itens, aí você opta por essa caminhonete, beleza? Kilometragem condizente com o ano, bem alta, bem baixa. Existe quilometragem baixa? Claro que existe, gente. Todo mundo quer comprar um carro com quilometragem baixa. Todo mundo quer. Tem um escrito nosso aí que tem um SW4, cinza. Hã? Meu amigo, já falei pra ele, é minha. Cuida que é minha. Mas ele já tá, acho que ele tá chegando a 100 mil já. A última vez que eu falei pra ele, ele tava com 80 mil, 80 pra 90. E aí? E aí? E aí? Ele deve estar beirando 100 mil. Então existe carro com quilometragem baixa sim, existe. Tem uns carros aí, tem uns rapazes. Especializados em relíquia. Carro que ficou parado no tempo, 10, 15 mil quilômetros, 1 quilômetro, 100 quilômetros. Mas, como isso é raridade, a média geral compra um carro com quilometragem condizente com o ano. Na minha opinião, a caminhonete roda aí entre 10 e 20 mil quilômetros por ano, certo? O PIT, você compra um carro com quilômetros por ano, 10, pronto? Mais compensamento. Realmente deve ser muito chato você ir com o Toyota para uma trilha e chegar sem ter problema algum. Mais emocionante deve ser ficar todo preocupado na hora, pensando qual pé será na defesa. E tomara que não quebre aqui nesse brejo, porque só arrastando pra sair. Pois é, aceita que dói menos. Muito fala mal de Toyota, mas ninguém conseguiu fazer melhor até hoje. Pois é. Agora imagina uns Landinho atolados assim num pântano, as Torotas passando. E o Landinho gritando. Mãe, rápido, acessa a multimídia, manda um e-mail para a Land Rover e reclama. Eu vou meter a boca no Twitter agora aqui, tô atolado. Corre, pega a Fifi, pega a Fifi. Fifi é a gatinha deles. É que eles são pai de pet, né? Só que todo Landinho é pai de pet, né? Pega a Fifi, a Fifi e a Fofó. Não, tem duas gatinhas. Corre, que ele leva gatinha pra trilha. É pai de pet. Imagina. Vai ter que desmontar a caminete pra tirar de lá. Porque ela vai afundar tanto, se você tem que desmontar, ninguém tira. Aí não vale nada mesmo, aí ou desmonta ou deixa lá, ou vira um arataca de samambaia. Porque quem vai ter esse mondial pra desencar uma Land Rover do Brejo? Ninguém, ninguém, nem o Landinho. Nem o Landinho. O Mattsen. É, é o Mattsen. É dois E? Então se lê Mattsen. Que nem pizza. É Mattsen. Então, e pra frente de 2015? Quais os anos bons e ruins até 2023? Ô Mattsen, o ano ruim que eu tô vendo é o 2021. Aquele problema de coluna de direção e mais umas pesteirinhas que tá acontecendo. A 2023 agora tá com problema de DPF. Não, a 2021, a 2022, a 2023, tá com problema de DPF. E o DPF. A 16, a 17 tem o problema de poeira e quebrar algumas coisinhas também no motor. Cara, eu iria de 19 a 20. 19 a 20. Ou vou esperar agora essa 24 aí. Sabe por quê? Porque agora vi todos esses acertos que serão feitos. E eu vou esperar, eu acho que daqui uns 5 anos, senhoras e senhores, eu tô tendo em 2023. Em 2028 ou 2030 eu compro uma Hilux em 2027. Com 3 anos de uso. Aí, 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 aí. Entendeu? Beleza? Então essa, essa, essa pitbull, essa tubarão, acho que é 18, 19, 20. É um ano acertado, elas. A 22 também é um ano bom. A 23, só que o DPF tá incomodando meio que geral, né? Vamos falar qual caminhonete não incomoda o Fio do DPF. Fala uma pra mim aí. Fala uma aí. É, é, o Fio do DPF que incomoda. Nissan tem Arla, aquele injetor de Arla. Cara, o Fio do DPF também que geralzão incomodando, beleza? Mega Chaco. Netão, sou proprietário de uma SW4 SRX2121. Apesar da queda nos preços do Sub Diesel, a deficição ainda é bem menor do que as Land. Sem falar no ponto seguro de manutenção. Carro com 45 mil quilômetros, só óleo e filtro. Pena que moro longe de novo. Agora também comprei um Arranje Sys LT V6. Estou torcendo para não ter nenhum câncer nesse carro. Por hora, tudo certo. Para a gente fazer o seu trabalho. Olha aí, Jair Jair Jair. Olha quem é, meu amigo Mega Chaco. Eu gostaria realmente que você nos mantesse informado do seu convívio. Tanto com a SW4, quanto com o Arranje. A SW4 dele é 21, 21. Aqueles problemas que eu falei, presidente da coluna, eu percebi na Hilux, ó. Que é SW4, é aquele carro mais premium. Entendeu? Então, eu não percebi isso. E no caso dele aqui, ele comprou também uma Arranje V6. Vai ser bom demais ouvir esse Mega Chaco falando, hein? Minha caminete com 45 mil quilômetros, só óleo e filtro, gente. Só óleo e filtro. Qualquer Toyota, gente, usando de maneira normal, eu sou capaz de cantar pedra. Mais de 100 mil quilômetros, só óleo e filtro. Mais de 100 mil. Compartilha algumas. Eu já peguei modelo Garboso, que compartilha com 120 mil quilômetros e está a meia vida. Está a meia vida. Então, beleza? Pedro Gizoni. Netão, qual é o melhor tritão? 3.2 ou Sport 2.4? Gizoni, sem olhar para trás, cara. 3.2. O motor 3.2 é lendário. Lendário. Eu respeito. Motor de respeito. Equipara-se a qualidade do motor 3.2 da Railway até 2015. Equipara-se até supera, tá? E supera. É bom mesmo. Entra o desaforo. Caminhonete forte, augusta. Tem a torrada mais linda do mundo. Bom, esse motor 3.2 é a caminhonete desse vídeo aqui. Estou olhando para ela, fazendo a baba de águia ali. Finalizando. É essa caminhonete. 3.2. Beleza? Então, cara. Sensacional. Sensacional. A 3.2. A 2.4. Tem cada história cabeluda. É melhor não falar nada. Eu estou gravando esse vídeo na quarta-feira. Porque a live seria com o César Ranal e passou para a quinta. Certo? Então, na quarta-feira. E essa pagina da Dakar, a gente está finalizando ela hoje. Vai finalizar amanhã e pegar na sexta. Por isso que eu ainda vou gravar uma tomada dela amanhã, depois de gravar as perguntas. As perguntas eu estou gravando no primeiro. Tranquilo? Está triton ou não? Da Dakar 3.2. Excelente caminhonete. O Ramax. Então, boa tarde. Meu pai tem um S10 Flex 2013 com 49.000 km. Você acha prudente trocar a coisa desatada? Sim, Ramax. Pode trocar, cara. Pode trocar. Inclusive, se eu não me engano, esse motor aí, que é aquele motor... É o F2 da Chevrolet, não é? Aquele motor que veio em Monza. É o primeiro. E em Vexa, principalmente. É para 50 mil escondentadas, não é? Pode trocar sim. É prudente com certeza, beleza? O nosso amigo. O nosso fã. O nosso fã. É fã. É fã. É fã. Manda um abraço aí. É fã. Fala, Fábado. Rodrigo Noves, você é o nosso fã. Fábado aí. Rodrigo Noves, você é meu fã. É meu fã. Eu vou dar um abraço. Olha o que ele falou assim, ó. Não é possível ser Hilux. Deve ser outro carro. Tirar do outro. Tirar do outro. Entendeu? Ele também tomou um susto de japonês quando era criança. E tem trauma de Toyota. Qualquer marca japonesa, ele tem trauma. Marca japonesa, não. O da Toyota. Ele tomou susto com o japonês. Estava escrito Toyota assim na camiseta dele. Ele tomou um susto de japonês e ficou traumatizado com o Toyota. Rodrigo Noves também. Soprano. Obrigado, Dantão. Mas acho que não vou trocar a minha branquinha, não. Ela está 110% tratada com todo carinho. Se for pegar outro, existe o dono não ter cuidado dela como eu. Vou esquecer a substituição do relógio, mas não abrumando a minha menina. Abraço. Beleza, Soprano. Show de bola. Senhoras e senhores, o Soprano perguntou de instalar alguns acessórios da Highland SRV na dele, que é uma SR. Eu falei que é complicado. Porque eu já sofri com um negócio de chicote. Eu já contei a história de um inscrito nosso que está lá com a Triton da Espanha e ninguém dá conta dela. Nem a Mitsubishi deu conta dela devido a um acessório instalado. O cara mexeu no chicote e nem a Mitsubishi deu conta da caminhonete. Deu polícia, deu tudo. Falei com ele por telefone. Contei essa entrada para vocês, não contei? Então, eu sei de coisas, gente, que vocês não sabem. Por isso que eu tento passar por todo esse know-how que eu tenho aqui. Passar para vocês. O ideal sempre é manter o carro 100% original. Sempre. Vai botar algum acessório? Porque, olha só, nada como a necessidade é a mãe da criatividade, não é mesmo? A trovoada. Eu estava pensando em trocar a câmera de redela. Estava meio embaçada a lente. Aí fui buscar os acessórios, umas conversas meio atravessadas. Ah, tem que mexer no chicote, tem que levar para fulano, levar para ciclano. Eu falo, não sei para quem, o Zé Baixinha ali faz o fio, o outro destala, o outro... Falei, o quê? Não, senhor. Deixa assim. Então, eu falei, mas e se eu tentar pulir ela? Peguei e puli, ficou sensacional. Não mexi na câmera de redela, que é o outro. Tem o coro que eu tenho revisão, 100 mil, mesma coisa. Na revisão eu dei pulidos a câmera de redela, vocês vão ver esse vídeo em breve do canal aí. Então, tenta manter. Último comentário. Então, tenta manter 100% original. Parece que eu leio do Fraga. O Fraga é um dos quilômetros do Rio Grande do Sul, ele tem uma semi-garbosa, 2003, linda, original, verde, coisa de cinema, 4x2. Aí ele falou, né, então, se eu botar 4x4? Falei, cara, é complicado. O ideal seria você pegar uma caminhonete 4x4 para desmontar ela e colocar toda a mecânica nela, porque para fazer de maneira avulsa, dá muita mão de obra. Enfim, são diversas situações que tem que ser aperfevada. Aí ele o corretor deixa original, beleza? Eu sei que acontece isso, eu sei que acontece. Do da gente que a câmera é tão boa e quer melhorar ela, né? Então, o ideal é deixar original, beleza? E para encerrar o vídeo de hoje, Thiago Deleon. Então, deve ser netão que o corretor ortográfico corrige, né? Me diz uma coisa, e esses olhos para 70 mil quilombros? Agora fiquei confuso. Ô, Thiago, não existe olho para 70 mil quilombros. O que existe é essas marcas lubrificantes que tem um programa de lubrificação para acompanhar determinados caminhões que colocam óleo. Mas um caminhão, esses caminhões gigantão, essas carretonas, usa 35 litros de óleo no motor. E nesse período de 70 mil quilombros, é necessário fazer, completar o óleo do motor, fazer um acompanhamento de nível, fazer tirar a amostra do óleo para ver como que está o estado dele. Enfim, são diversas situações para chegar nesses 70 mil quilombros. Para a caminhonete que vai só 7 litros, entendeu? É 10 mil quilombros no máximo, eu troco com 5, beleza? Bota uma carga de aditivo nova, coloca uma carga de aditivo extra com o B-12 Premium, coisa do tipo, e aí você vai. Sabe, vai ser um especial do Natal, vai, a sua. Ah, vai ser um especial do Natal, né? É, eu estava aí no fim do meio, ela me perdi a pasta, com o chassi ali. Está brincando, perdeu? Perdi. Estou bom, eu não chego assim. Eu ia plantar com você e... Eu vou te mandar. Eu vou botar no vídeo dela, pode dar. É um especial do Natal. Ela vai para o filme dela hoje. Donde F.Mil, que vocês vão ver um especial do Natal. Eu não podia falar. Fala. 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 É, pode pôr aí para ele ver a grade do Mexico agora. Ô, Letícia, você vê lá, você tira a Dakar de lá. Isso. Aí coloca a Dakar aqui, coloca o F.Mil, que dá para o café de aço. Como vocês viram, um cliente aqui, dono de uma cabinete, vai aparecer no especial de Natal, certo? É, vê aqui, conversando com a gente, tal, isso aqui. Enfim. E aí, senhoras e senhores. Então, Thiago, para esses 70 mil quilômetros, é para caminhão, cara. Caminhão, que eu, como eu falei, que usa 30, 40 litros de óleo. Não funciona para caminhonete nem para automóvel, beleza? Não existe esse óleo. Esse negócio de longa vida para óleo, para... A edição do radiador, gente. Ela dura dois anos. Não pode, gente. Não pode. Entendeu? Olha os problemas que estão tendo com... A doji-ran. Apodrece aquele aditivo lá. Ninguém troca. Depois que ele lava aquilo. Não lava. Depois que você vai lavar, estraga aquele sensor do nível lá que tem no reservatório. No reservatório do Adaljé, 3,400. Troca o aditivo fluido. Troca. Beleza? Beleza, senhoras e senhores. Então, como eu falei para vocês, estamos no especial de Natal. Troca a amelete aqui. Não vou mostrar não. Vocês vão ver ela no especial de Natal. Olha o funcionamento. Troca. Mostra então. Não. E aí, senhoras e senhores. Pega para desligar aí, Letícia, rapidinho. Pega para desligar ali para terminar aqui. Vamos lá. Vamos encerrar logo. Então, vai. Continua. Fica aí. Bom, senhoras e senhores, então vamos encerrar. Final de ano. Teremos o especial de Natal dia 24, certo? E o Rio de Sabadão vai ser no domingão de manhã. Final de segunda, feira e feriada. Então, dá para ser assistido três vezes. E durante esse final de ano, se você, por acaso, ficar sem... Eu já estava na segunda. E se você ficar sem... Sem... Sem vídeo. Vai ficar sem vídeo. Eu estou viajando. Você vai assistir vídeos antigos do canal. Eu vou deixar uma playlist lá na comunidade dos vídeos menos vistos do canal. Você vai lá assistir e comenta por que que não é o menos visto. Beleza? Gostou dessa ideia? Não os menos vistos. Os menos vistos do canal você vai ver. Show de bola? Vamos encerrar, então? Vamos. Vamos encerrar. Águia Auto Mecânico 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. E aquele abraço. Ah, e outra coisa. Eu tenho quase certeza que vocês estão perguntando assim. Ué, Netão. Por que que você está gravando aí na cozinha hoje, Netão? Vocês se lembram daquela grande organização que eu falei que a gente ia fazer de final de ano nas peças? E aí eu pergunto todo suadão. Então, eu estou fazendo. Agora, no exato momento, está tudo cheio de caixa ali. Cheio de tudo. Então, ó. Os 10 mandamentos aí, senhoras e senhores, na porta da geladeira. Olha aí lá. Os 10 mandamentos. Então, eu falei. Não podemos ficar servindo de sabadão. E o pessoal também não vai parar o serviço. Que tem o consultor trabalhando lá. Com o auditor trabalhando. Então, vambora. Show de bola. E está aqui. Ele que hoje estava impossível hoje, hein? Oh! Estou? Está gravando? Está. Quando eu fazia assim, grande, 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 grande. Estou aqui, apresentador. Estou aqui, sorria. Estou aqui, sorriso. Olhando para a câmera. Estou aqui, olhando para a câmera. Estou aqui, vamos lá. Estou aqui, vim só um pouquinho para cá. Aí. Aí. Agora ficou no meio. Não está cortando aqui, nada? Tudo beleza? Está parecendo as mãos, tudo? Está, tudo certo. Vai, prepara. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.